Tchú tchú, qual será a surpresa? Tchú tchú, são formas de beleza Tchú tchú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchú tchú, tchú tchú tchú, é um avião? Tchú 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 tchú, um trem grandão? Tchú 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 tchú, de toda flor? Tchú 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 tchú, como é o seu amor? Tchú tchú, tchú tchú, tchú tchú, a norada e público bocajedura Tchú tchú, temper cornerowy e olhos e Industry, hoje cú, Friends, Tchú Tchú, ele vai exprindo Tchú tchú, tem um catar, Tchú tchú, a bã parceira, e o teu é um filho Tchú, tchú, ele vai出來 Tchau, tchau. Ambulância. 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 Up, Up! Olhe o bush! Olhe o bush! Olha, Bush! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL G.P. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Carro de polícia. Carro de polícia. Carro de polícia. E aí 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 Carro de polícia. E aí 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 Carro de bombeiros. Carro de bombeiros. Carro de bombeiros. Carro de bombeiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Taxi. E aí Taxi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Limpador de rua Limpador de rua Limpador de rua E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.